Olá pessoal, vamos fazer uma torta de maria mole fácil e deliciosa. Biscoito, maisena, triturado, margarina e uma clara de ovo, vamos misturar bem para fazer essa massinha base. Vamos pegar uma forma de torta com fundo removível, colocar toda a nossa base, ajeitar com as mãos, levar para assar 15 minutos no forno a 180 graus. Agora vamos pegar duas caixinhas de maria mole sabor morango, preparar conforme as instruções, com água quente, açúcar, misturar bem e bater por 20 minutos para formar esse marshmallow. Vamos pegar a torta lá, a base que já assou, vamos colocar aí a maria mole por cima, se você quiser você pode fazer com a maria mole de coco também, fica muito gostoso. Leve para a geladeira por 4 horas e é só desenformar, decorar a gosto, colocar aquele coco ralado que dá todo um tchan na maria mole e servir, gente. É uma torta que não fique joativa, todo mundo gosta e não tem como dar errado. Espero que vocês tenham gostado da receita, se gostou curte o vídeo, se inscreve no canal. Beijos e fiquem com Deus! Beijos e fiquem com Deus!